Agora nós vamos falar de competição, porque a cidade de Ponta Grossa recebe a segunda etapa da temporada do Mitsubishi All Door. E claro, você vai acelerar junto com a gente. No próximo final de semana, a Nação 4x4 desembarca em Ponta Grossa, no Paraná, para a segunda etapa da temporada 2018 dos Alis Mitsubishi Motorsports e Mitsubishi All Door. É a primeira vez que a cidade entra no calendário das competições. Ponta Grossa é uma cidade inédita no calendário do rali mais tradicional do Brasil e promete belas trilhas e muita diversão para os participantes do rali de regularidade Mitsubishi Motorsports, além do Mitsubishi All Door. A Mitsubishi Motors organiza os eventos e ralis para os amantes da aventura há mais de 20 anos. O objetivo é proporcionar uma experiência off-road diferente, em que os participantes podem testar toda a aptidão 4x4 de seus veículos e colocar boas memórias ao lado das famílias e amigos. Com 24 anos de existência, o rali de regularidade da marca dos Três Diamantes tem quatro categorias e desbrava trilhas para todos os níveis de participante. Dos experientes aos novatos, máster, graduados, turismo e light. O objetivo é percorrer o caminho no tempo estipulado pela organização, seguindo uma planilha de orientações. Esta prova inédita passará por regiões de reflorestamento e levará as duplas a visuais incríveis e pontos de alta altitude. A categoria light, para quem está começando, percorrerá cerca de 130 quilômetros em meio à natureza. Já os máster e graduados encontrarão também um trecho desafiador numa pedreira. Segundo a direção da prova, foram escolhidos os pisos de cascalho e áreas de reflorestamento com belos visuais de matas. A largada será no Complexo Cultural Giovanni Pedro Mancini. E na chegada, haverá o tradicional almoço especial com confraternização para todos os participantes. Os melhores de cada categoria sobem ao pódio e recebem os troféus. Trilhas off-road, diversão entre amigos e família e as atividades esportivas e culturais. Com 15 anos de existência, o Mitsubishi Oudó é uma experiência completa com muito contato com a natureza. A prova largará em Castro, no Paraná, e promete inúmeras surpresas como visitação a um sítio arqueológico e trechos repletos de rochas. Será uma etapa épica, com relevo marcante, diferente e lindas paisagens, passando por caminhos além do roteiro turístico da região. Em 2018, o Mitsubishi Oudó trouxe novidades tecnológicas, como a navegação por mapas online e o acompanhamento em tempo real da localização das equipes. Cada etapa do Rally Multitarefa tem um roteiro e um cardápio de novos PCs, que são os pontos de checagem. As equipes formadas por dois carros e até dez pessoas podem encontrar trequings, escaladas, rapel, trilhas de bike, entre outras atividades esportivas. Mas também tarefas culturais envolvendo dança, gastronomia e turismo. Podem participar dos alis os veículos Mitsubishi com tração 4x4, ASX, Outlander, L200, Triton e a linha Pajero. Música